A memória de hoje é muito especial para nós, tem a ver com uma pessoa muito querida, 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 é o Chico Pacheco. Ê rapaz! Diz assim, olha que ele começa do mesmo modo como começou o verso 5, e quando vocês orarem, no verso 7 ele diz, e quando orarem, o que ele diz agora? Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Esse é o segundo arquetipo que Jesus revela que existe, que ele percebe, está presente no espírito daquela época, e como eu disse, também presente em nós, nos nossos dias, aqui. Se eu fosse bem sincero, perguntaria, não estaria também presente em mim? Esses arquetipos que Jesus descreve aqui, o do hipócrita, e agora desse outro arquetípico aqui, desse outro modelo aqui, que ele descreve aqui como sendo do gentio, ou do pagão, em certo sentido, que usa desse ato da oração, por conta da sua influência pagã, ele torna aquele ato um ato de magia, de manipulação da divindade, de idolatria. Ele usa, ele quer que a oração, ele torna a oração, um rito mágico, que manipula a divindade a seu favor. E o rito aqui se expressa, como diz o texto, no muito falar. Às vezes, entre nós, no muitos elos de correntes. Às vezes, entre nós, naquelas frequências que não são nem sinceras, e nem carregadas de gratidão, mas carregam aquele sentimento de que, por estar, ou por se fazer tais coisas, houve um certo imantamento da divindade a seu favor. Em outros nomes, isso é bruxaria, em outros termos. Essa manipulação, como aqui o pagão, o gentil, deseja fazer a seu favor, isso de algum modo, nesse sentido, nesse espírito, nessa motivação, nesse fio que existe dentro dele, que é um fio de, um elemento de barganha. E uma plena consciência de que, ele está, de fato, manipulando a divindade. A seu favor. Então, Jesus, aqui, ele nos mostra que esses dois arquetipos, esses dois modelos, de modo algum, devem estar entre nós. Minha gente, é o nosso querido Chicão. Chicão amado, pegando na estação do Caminho da Graça, quando era aqui na cidade do automóvel. E o Chico está aqui, atrás dessa câmera. Hein, jovem? Está ali, ó, meu querido Chico. Que bom, Chico, que você já está com a gente há tantos anos. Você lembra exatamente quantos anos? Não, tem muito mais, Chico. Tem muito mais. Você está aqui com a gente há uns 13 anos. E já muita água passou por debaixo da ponte. Que Deus te abençoe, meu amigo querido. Quando me disseram que tinha essa memória sua, hoje eu fiquei muito, muito feliz. E que Deus te abençoe é o que eu desejo de todo o coração.